Além desse som, o Urutau Gigante também costuma emitir essa vocalização. Intrigante, né? É um chamado, um som de comunicação entre as aves, que é feito principalmente entre o casal. Pelo fato de lembrar uma voz humana, essas vocalizações do Urutau Gigante já deram origem a várias lendas e crendices populares. É muito provável que seja dessa espécie o tal Rugido Noturno, que algumas pessoas associam a um personagem folclórico conhecido como Caboclo d'água. Mas pra você aí que agora conhece a origem do som, não tem por que se assustar. É apenas uma ave noturna fazendo o que muitas aves fazem. Cantando para demarcar território, atraindo ou se comunicando com um parceiro ou uma parceira. Não! Não!